Agora a Shop Tour na versão importados traz a Diva Nut, é uma loja enorme que tem muitas opções na linha de importados em jaquetas, conjuntos de moletom, joguem, camisas, peças femininas, infantis e olha sempre preço campeão. E eu vou começar mostrando aqui calça de moletom. Bom, essas calças você tem várias cores diferentes, calça de moletom felpado com elástico grosso na cintura, cordãozinho. Essa sai R$ 9,00 uma. Agora, levando quatro, você paga R$ 30,00 na promoção da Diva Nut. Aproveite e leve bastante presente para o papai. Tem camisas listradas de manga longa, sociais, estampadas, camisas de manga curta. Uma camisa saindo por R$ 9,00, levando quatro que você pode mesclar entre camisa de manga longa, manga curta ou então as de bale e também aflaneladas. Uma por nove, quatro por trinta. É preço campeão. As jaquetinhas e pacas infantis. Tem várias cores diferentes, tem com capuzinho, com zíper, botãozinho cheio de detalhe, tá? Forradinhas. Saindo por R$ 15,00 na promoção e tem várias cores também para você escolher. Agora, uma super promoção que eles estão fazendo é nessa jaqueta aqui. Essa jaqueta de poliéster com manta. Tem todas essas cores. E a jaqueta em nylon bordada. Uma saindo por R$ 25,00. Levando três, você paga R$ 50,00. Quer dizer, a terceira saiu de graça, de presente. Então, não deixe de aproveitar. Tem várias parcas também em microfibra, com capuz. Preço sempre lá embaixo. Jogue em infantil. Esse em nylon com várias combinações de cores por R$ 15,00 na promoção. E também tem a versão adulto, pro papai. Olha aí. Papai que pratica esporte. Esse conjunto saindo por R$ 20,00 aqui na Divanute também em nylon. Agora, tem jaqueta. Essa é bem legal, viu? Bem transada. Em Scott God. Quer dizer, ela fica impermeável. Tem jaqueta em nylon de paraquedas, pacas como essa, com várias combinações de cores. Olha, essa daqui, só pra você ter uma ideia, tá saindo por R$ 35,00 na promoção. E aqui, jaqueta também em tactel. Uma paca, né? Bem ampla, cheia de detalhes, várias cores. A paca saindo por dois pagamentos de R$ 22,50. Tem jaquetas infantis, camisetas. Tem muita coisa. Não falta opção de jeito nenhum. E a promoção aqui vai até a próxima sexta, dia 11. O horário de segunda a segunda, eles não fecham. Das 9h até as 18h, inclusive no sábado e domingo. Fica na Rua da Graça, 353, aqui no Bom Retiro. Telefone 222-6222. E também em Alphaville, pra você aí da região, na Alameda Rio Negro, 1310, no Alphaplace. O telefone de Léo, 725-5372. Aqui é a Divanute com uma promoção super especial pro Dia dos Pais. Não é brincadeira, são importadores e tem mais de 50 itens diferentes. Você tá esperando o quê? Corre pra cá, Divanute!